Amigos da TV Sobria MS, estamos aqui com o Hilber. Hilber que ano passado a gente viu jogando no Águia Negra até o final da temporada como atacante. E que a posição de origem seria o meia. E agora também a gente vê o professor Pedro Caçapo também em alguns treinamentos colocando você como volante. Afinal, o Hilber prefere jogar de volante, de meia, de atacante? Boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade o Hilber quer ser útil, né? O Hilber veio aqui e quer trabalhar com seriedade. Vai procurar se dedicar a cada treino e a gente vai jogar onde o professor precisar, né? Onde tiver uma vaga ali a gente vai sempre tentar fazer o nosso melhor. Para que a instituição do Urso sempre possa estar ganhando com isso. Você disse para mim que começou a carreira como volante. Mas recentemente estava jogando como atacante, inclusive nos treinamentos. Eu citei que você foi a referência técnica da equipe. Você particularmente prefere jogar na onde? Olha, eu particularmente, como já venho jogando nos últimos anos, eu preferiria jogar na frente, né? Mas como eu falei aqui para você, eu quero ser útil, cara. Eu preciso ajudar o Urso a conquistar o objetivo, sabe? Preciso ajudar o Urso a, quem sabe, chegar em uma semifinal. Fazer um trabalho que nunca foi feito. Então essa é a minha intenção. Minha intenção é vir aqui e fazer um trabalho que me credencia aos torcedores a lembrar de mim como o cara que veio aqui foi vitorioso. Olha, ano passado a temporada terminou para você sem muita alegria, já que o seu time foi desclassificado para o Novo, que vai ser esse adversário da estreia. Como é que fica esse embate com o Novo novamente? Cara, é uma oportunidade, né? Primeiramente sou grato a Deus por estar vestindo a camisa do Urso nesse momento. E a gente vai lá em Campo Grande e vamos fazer o nosso melhor. Acho que essa questão ficou no passado, né? Hoje é um adversário que a gente vai brigar diretamente por uma das vagas. Então a gente espera ir lá e fazer o nosso melhor no domingo. Muito bem. Jogador útil, Hilmer, meio campista, atacante, pronto para a estreia. Está no bid, está confirmado para defender o Urso no domingo.